Não fui eu, nem ninguém O amor por mim acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também E com um acaso importante, querida De nossas vidas a vida Fez um acaso também Não me fazes favor, não Em gostar de alguém Não me fazes favor, não Não me fazes favor, não Não me fazes favor